Por trás de um momento de conversa há sempre um grande trabalho de bastidores. Implica curiosidade, uma pesquisa atenta e profunda e coordenação. Este é o processo de como se faz um panorâmica. O primeiro passo é o da recolha de ideias. Implica despedir com o produtor e chegar a um concessão sobre quem é o próximo convidado. Depois disso, há que contactar o convidado, ver se o estúdio está disponível, ver se há equipa de produção para esse dia. São vários pontos e em algum momento isso vai ficar resolvido. O ponto seguinte é muito importante. Fazer a pesquisa aprofundada sobre o convidado, definir o ângulo concreto da entrevista. Então poder retirar ideias para as perguntas. Não pode esquecer, não mais, do que 10 ou 12 questões. Com o guião feito, só nos resta agora enviar para o produtor e para o professor responsável pela revisão. Tem que-se ver as mudanças que devem ser feitas e que pode ser melhorado. Desculpem, acho que é o meu. O produtor do E2 é aquela pessoa que está sempre connosco. Com mista a televisão, as boas conversas têm um tempo limitado. Grava-se 15 minutos, não meia hora. E agora, só nos falta preparar a gravação. A Regi é a parte maquinal da operação. Aqui controla-se o som, controla-se a imagem, as câmaras e o precioso tempo. Tudo com a ajuda desta equipa bem preparada que controla estas máquinas. E agora sim, chegou finalmente o momento da gravação. É neste espaço que a magia acontece. Todo um estúdio verde para nós, mas um cenário montado para ti. Assim se faz aquilo que é o espaço de entrevista mais antigo do E2. Mas a história começa bem antes. O primeiro formato de entrevista chamava-se Um Livro Porque Sim, e foi a ideia da professora Lucília José Justino. Olá professora. Olá, boa tarde. Que espaço de entrevista era este? Olha, era uma rubrica que decidimos criar para que se falasse de livros. Sem ter aquele aspecto moralista, dizer que os alunos têm que ler, as pessoas não leem. Essa discussão que sabemos e sabíamos que existia. Mas pensei nessa e sugeri um espaço para livros. E quando sugeri, surgiu também uma discussão muito interessante entre toda a escola, que colaborou e as outras unidades do IPL, sobre como se devia chamar. Portanto, era livros, literatura, livros. Ah, mas que critérios é que vamos usar para falar de tal ou tal livro? E eu fiquei ali a pensar. Tinha um nome guardado para outra das minhas vidas. E era exatamente um livro porque sim. E eu pensei, enfim, isto é agora o começo do programa. Este é E2. Portanto, vamos, vou dizer, se quiserem este título, enfim, ficaria. E depois as pessoas concordaram e ficou. E, portanto, é um título que, apesar das reservas críticas que o programa de início teve, como percebem, é normal, não é? Este programa, o espaço E2, mas a rubrica foi muito bem aceita. Que reservas eram essas? Porque havia algumas, porque não se percebia muito bem o que é que o E2 ia ser. Enfim, todo o começo, não é? Nós éramos uma equipa pequena, mas com gente absolutamente fantástica a trabalhar em conjunto. O professor Vitor Macieira, que era o responsável. O professor Pedro Lima. O professor José Luís Cavalheiro. O professor Paulo Almeida. Eu, e espero que não me falte ninguém, mas era um grupo em que, às vezes, as discussões eram, como é que eu ia dizer, animadas. Mas muito animadas, porque havia divergências. O que é que devia ser este espaço? Um espaço de conhecimento para os estudantes da escola, mas que abrangesse todo o IPL, que tivesse uma componente de conhecimento, uma componente de lazer, uma componente, enfim, várias, não é? E, portanto, a discussão, muitas vezes, era chegar àquilo que devia ser o quadro final e que se chegou com esta equipa e depois com os alunos, foram fantásticos, os alunos iam sendo selecionados para entrevistas, esse processo todo, que não sei se agora é assim, mas era assim. E depois tínhamos um responsável, que era o Pedro Azevedo, que era fantástico o Pedro, como vocês também são, mas, enfim, eu trabalhei mais com o Pedro e com a Hélia. Mas o Pedro, cada vez que nós lhe trazíamos um problema, ele tem aquele riso belíssimo, que mesmo num dia de chuva parece que está sol, não é? Quando se entrava no gabinete e dizia, Pedro, agora isto corra mal, ou como é que havíamos de fazer este escritor? Por exemplo, no caso de um livro, porque sim, marcávamos com os escritores, tínhamos sempre duas ou três gravações feitas, no caso de, enfim, depois não podermos cumprir ali os horários. Havia um toque. E era tudo muito rígido, não é? Sim. Mas o Pedro desvalorizava, nunca era, tinha sempre uma palavra bem disposta para dizer, ah, não há problema, nós temos aí, até podemos fazer... Que imagens é que guarda desse tempo? Que imagens guardo? Olha, guardo, por exemplo, guardo imensas, como imaginaram, mas guardo, por exemplo, a da primeira entrevista ao primeiro escritor. Eu tinha comprado o livro deste poeta, o Manuel António Pina, que se chama Livros, tinha comprado em novembro. Nós começámos o E2, a primeira reunião foi 10 de dezembro de 2003. Este livro saiu em novembro de 2003. E quando é aceito este espaço para livros, eu disse, não, chama-se Livros, tem que ser o livro deste poeta fantástico. Bom, ele morava no Porto, já faleceu, enfim, com pena de todos nós, mas eu o contactei e ele vinha às vezes a Lisboa, então veio a Lisboa. Portanto, o ir buscar o Manuel António Pina à casa, de carro, para aqui, foi uma das melhores experiências que eu já tive. É um bocadinho, não é lateral, mas é um bocadinho fora do espaço do E2. Mas a conversa com este homem foi fantástica, de uma simplicidade, como são as pessoas que são muito boas, não precisam de ser complicadas, porque são muito boas. E ele era uma pessoa muito simples e fantástica. E depois, o primeiro programa, o programa foi no dia, eu trouxe, vocês devem ter, mas de qualquer maneira eu trouxe também, era assim o logo, foi o 26º programa, penso que gravado no dia 20 de janeiro, pelo menos é o que está aqui, já não usam agora estas coisas para gravar, claro, isto é da idade da pedra lascada, mas de qualquer maneira foi uma recordação. E depois com os outros escritores também, não é? Como é que, neste caso, o livro Porque Sim, preparou os alunos, que seriam futuros profissionais de comunicação? O livro Porque Sim, eu acho que, por exemplo, as pessoas que apresentaram o livro, as pessoas preparavam-se muito bem. Lembro-me de alguns nomes, mas foram tantos, não vou dizer nenhum. Que hoje são grandes jornalistas. Que são, exatamente, que são grandes jornalistas, ou que estão noutras vidas, mas que, enfim, foi muito interessante, porque eles preparavam muito bem a entrevista. Tiveram professores e técnicos e outras pessoas que os ajudaram a preparar as entrevistas, como é que se fazia a entrevista. E eu acho que isso lhes dava, não só liam, não só pegavam também no objeto livre, que é uma coisa que hoje também se discute, não é? A diferença entre leitura online ou mesmo com jornais, e vocês de jornalismo sabem isso, não é? Muito. Se há diferença ou não, evidentemente, tátil há diferença, não é? Quando tocamos num livro é diferente. Sim, o toque é diferente. O toque é diferente. É possível, é diferente. Há quem tenha culto para os objetos, o livro em si também. Mas pronto, mas eles liam e preparavam-se muito bem. Era uma animação. Depois gostava imenso de conhecer os escritores. E, portanto, foi assim um espaço que eu acho que resultou muito bem. E depois era muito flexível, não é? Era muito... Como? Era aberto, quer dizer, ninguém estava à espera que ia surgir poesia, ou que ia surgir um livro de uma colega docente que tivesse publicado, ou podia ser qualquer coisa. Era só um livro porque sim. Havia um gosto para ter um livro. E havia um gosto por ter um livro, mas criava uma expectativa. Em quem gosta de ler e em quem não gosta, de ver o que se passava. E, portanto, eu acho que resultou muito bem. Tenho pena que tenha acabado, mas isso porque há outras coisas que têm que se fazer. Mas acho que a leitura, numa escola como a nossa, num politécnico como o nosso, eu acho que era importante falar sobre livros. E falam, com certeza, de outra maneira, sem chamar isto. Muito obrigado, professora. Foi um prazer. As histórias dos passos de entrevista do E2 começou com um livro porque sim, e agora com o Panorâmica e o da Joana. Há mais por vir. Apoio Apoio Obrigado.